Diesel, Tommy e Carreira são as novas coleções que estão de arrasar na Óticas Carol Americana, Fortunato Faraone e Santa Bárbara do Oeste. Novidades e muitos lançamentos nas vitrines da Óticas Carol Americana, Fortunato Faraone e Santa Bárbara do Oeste. A Carreira vem com a campanha All There. Saia da rotina e faça algo diferente. São óculos tradicionais, redondos e o Maverick, um super lançamento com lentes semi-espelhadas. A Tommy chega explorando os arredondados e a mistura do metal com acetato. Na Diesel, o destaque é a coleção DNAs, o jeans para os seus olhos com solares e receituários. E a mega campanha da Óticas Carol são as lentes Varilux, com preços bem especiais. Nós temos lentes multifocais digitais a partir de 10 parcelinhas de R$ 19,90. Lentes multifocais HD, só tem aqui nas Óticas Carol, por 10 parcelinhas de R$ 39,90. Pratos cheios de texturas, de sabores e com tempero bem especial. No almoço ou no jantar, o destaque no Villa Premium Steakhouse é o cadáfrio bem diversificado. Para o almoço com mais sabor e preço bem especial, a dica dessa edição do Villa Premium Steakhouse é a massa premium. Espaguete ou talharim ao molho parisiense acompanhado de um suculento filé de frango. Essa delícia, só R$ 16,90. Que tal? A gente sabe que sempre tem opções diversificadas no almoço e no jantar, né? Sim, com certeza. Tem várias opções no cardápio do almoço e mais o cardápio da noite, né? Então o pessoal gosta do almoço, o pessoal está procurando muito e estamos aí fazendo o melhor para o cliente, né? Como sempre. Uma coisa que chama bastante atenção também é quanto o preço, não pesa no bolso. Não, não, não. A gente pensa como se fosse a gente, que é um precinho bom, com qualidade boa. E a gente passa isso para o cliente. A UAB Americana promoveu um dia especial para as mulheres advogadas e estagiárias. Palestras, relaxamento, diversão. O evento, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, aconteceu na Casa do Advogado. Foi um dia, assim, bem eclético, né? Nós tivemos um pouquinho de tudo, um pouquinho de relaxamento, um pouquinho de como a mulher pode se cuidar, um pouquinho sobre coaching. E agora a gente encerra com essa bela palestra da doutora Leopoldina, visando as mudanças, né? Do novo código do processo. O que demonstra, né? O quanto a mulher é versátil, né? Que ela tem que abranger todas as áreas, né? Ela não deixa de ser feminina e também não deixa de ser uma excelente profissional. Quando eu comecei, só tinha quase eu de mulher, só tinha homem advogado. Hoje tá divertido, né? Hoje tem mais mulher do que homem, que a mulher tá subindo. Esse ano começou muito bem sobre esse aspecto, né? Com a nossa nova presidente aqui do UAB, a doutora Ana. Nós do Judiciário ficamos muito felizes com essa mudança, né? Que uma mulher assumindo o comando da UAB traz. A gente tem um ótimo relacionamento, sempre teve, entre os juízes e os advogados da cidade. E uma mulher presidente traz um brilho a mais, né? Então a gente fica muito feliz e eu agradeço muito o convite de ter vindo aqui. Gosto muito de participar de todas as atividades da ordem. Nem sempre é possível, porque o nosso dia não é uma brincadeira, né? É um dia de trabalho, família e tudo mais. Mas hoje eu fiquei muito contente de ter vindo, de ter podido vir, de ter sido homenageada. Só tenho que agradecer todos os advogados. Para mim é muito gratificante, porque nós tivemos ao longo dos anos muitas conquistas. E a gente chegar a ter uma presidente na subsessão e a gente ter um número até considerável de advogadas inscritas na subsessão e trabalhando e na ativa, entre outras atividades, realizar esse momento para a gente celebrar, para mim foi gratificante. Tivemos várias atividades voltadas às mulheres e foi bastante descontraído, foi divertido para a gente integrar as mulheres da classe e outras mulheres de outras profissões que puderam estar presentes com a gente compartilhando esse momento. Doutora, qual foi a proposta da palestra hoje nesse evento aí junto com a UAB americana? Foi falar do novo CPC. Começa agora 18 de março a entrada do novo CPC. E uma questão muito importante para o advogado que é a prova técnica. São as provas periciais, as impugnações, os impedimentos, a suspensão, as novidades que o novo CPC está trazendo para o advogado. Isso é de fundamental, todo mundo tem que estar enquadrado, né? Ah, todos tem que estar enquadrado. Veja bem, foi como eu disse, a Justiça Federal, a Justiça Estadual estão enquadradas. Espero que a Justiça do Trabalho também.